Por que esse mano tá gritando, tá esquecendo com quem tá falando Se ela guarda de crime, isso aqui se imagina, eu vou ter que chamar o meu bando Badias me ligam dizendo que não aguentam mais sair com seus manos Só puto, fudido, menor, infalido, que passo de atuitando Eu chamo atenção de Patek e Filipe, coloco no corpo sua grife Algo melhor no meu contrato, ela não conhece um negro tão chique Não tenta comigo que eu fumo sua tropa, minha caveio do Osama Me faço de fofo, mas como ela teme, por isso vadia me ama Não vence alemão, zin rende, trajadão no canto Tô portando fende, então não se ofende Quando me vê passar, aprendi com o travo Me recusei a ar, nós acostumado com essa joia no pulso Eles tão me vendo jogar dinheiro a fuço Hoje nós decola, Deus que deu impulso Tropa da mainstream, a maior do mundo Eu não sei o que esse mano faz Esse cara é louco e se achar demais Não fujo da guerra, mas prefiro a paz Tenta contra zero, um, mas tem de nós Vai furar teu poste, rajada de Glock Fala que é cria, mas não conhece ninguém do porte Hoje é a faixa do homem, não temo a morte Talar em Kishinom, minha lunita que te busca de longe Pega a visão, sua inveja não me abala E esse seu ódio também não me atrase Seja verdadeiro no seu papifá Porque a mentira, merda, nós também não Hoje eu já não preciso É o cinza, pieta, o gatilho O barulhão veio de longe, tu não viu de hoje Te deixou fodido A cura foi mandada, é pente adaptada E granada sem piso As escrações são menstreet A boca que trafica, hit Supreme fora da lei Menino rei Quando a lidar na suíte É que nós marola, porque nós faz Cordão pesa no carro forte Deus me ajudou, não vem falar que é só Quando nós tava no mal, trepado com ódio Eu já sonhava com pódio Mete doutrinada, foco no negócio Você não tem foco, por isso não vence Alemão, zin rende, trajadão No canto, tô portando fende Então não se ofende Quando me vê passar Aprende com o brabo Me recuse a Nós acostumado Que essa joia no pulso Eles tão me vendo Vamos jogar dinheiro a voço Hoje nós decola Deus que deu impulso Tropa da menstreet A maior do mundo Dois tiro pro alto Pra avisar que o band chegou E a Glock rajada tá cantando igual a Arua O último que tentou conta a nós a vida levou Quero essa jota hoje, mas não sei se eu quero amanhã Fala de nós só porque tu não vende Nós é diferente Nós que faz as drogas Vocês são cliente Então sai da frente Quando o band passar A maior do mundo Brabão de pegar Quando nós se encontra É uma noite de crime Quando ela joga a bunda É o verdadeiro assalto Mas eu não perco o foco Tenho que honrar me afirma Vencendo essas guerras Cê não tem foco Cê não tem foco por isso Não vence Alemão Zinhende Trajadão No canto Tô portando Fendi Então não se ofende Quando um me vê passar Aprendi com o brabo Me recusar Nós acostumado Que essa joia no pulso Eles tão me vendo Nos jogar dinheiro a fuço Hoje nós decola Deus que deu impulso Tropa da Main Street A maior do mundo